E aí, fala meu profissional, beleza? Bem-vindos mais de um vídeo no Móxicos Pro Gamer E galera, hoje é um jogo maravilhoso chamado Call of Duty Black Ops 3 Manos, hoje o vídeo, não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim, não sei se vou ganhar, não sei se vou perder Nem eu sei pra falar a verdade, mano Mas eu já virei no título do vídeo e sim, mano, eu vou jogar modo contra todos De sniper E os caras jogam com as armas que ele quiser Jogar com fuzil, com metralhadora, com granada, com o que for, até com faca Lembrando que a dificuldade está na casca grossa Um atrás do veterano Então, já vamos fazer um favor, né, mano? Já curte, compartilhe, se inscreva, eu fiquei bem calado aqui, não entendi nada Mas vambora, mano Vocês já vão ver aí de primeira mão como vai ser, mano Eu... Ai, mano, não sei nem de onde eu tiro essas ideias, mano Nem de onde eu tiro essas ideias Mas se vocês quiserem dar suas ideias aqui pra me gravar Fiquem à vontade Mas vambora, estamos aí, ó, no Stronghold Não sei se é assim que se fala Stronghold Stronghold Ghost Gold Stronghold Não sei, mas nesse mapa aí Estou no modo contra todos Vamos ver Vou jogar totalmente de sniper Não sei se vai dar bem, não sei se vai dar ruim Mas... Tamo aí, mano Eu vou evitar jogar granada E pegar a arma secundária, certo, mano? Então... Tomara que dê tudo certo Tomara que não dê nada de errado, né? Só vou mudar aqui Área de perigo Todos os contatos são inimigos Vambora, vambora Vamos ver onde nós vamos conseguir Primeiro nosso primeiro Olha, olha, olha lá Deixa eu aumentar um pouquinho aqui no headset Pra me escutar certinho Que isso, cara Mano, não vai dar certo, não? Vou falar a verdade pra vocês Vou logo camperar, mano Primeiro kill, pelo menos Olha isso Não, vou perder Ameaça neutralizada Ameaça neutralizada Nossa, mano Vou camperar, mano Sei nem aonde Que eu falo a verdade Mas vou camperar, mano Ela tá no chão Nossa, mano O cara tá com 10 já Mano, eu tô com 4, mano Boa 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 Eles já eram Boa Boa Ai, caramba. Como isso? Ai, ai, ai. Boa. Vamos embora, mas será que não é ganha? Inimigo morto. Ai, 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 ai. Não, eu falo para vocês, mano. Não sei, mano. Mano, faz vocês esse desafio, mano. Desafio vocês fazerem isso daí. Inimigo abatido. Vanthier, inimigo no ar. Radar desligado. Boa. Alvo abatido. No chão. No chão. Profet morto em ação. Ah, inacreditam. Dezesseis a vinte e quatro, mano. Dezesseis a vinte e quatro, mano. Nossa, pontaria do pai também tá aquelas coisas, né, mano? Vai! Seraf morta em ação! Observador morto! Baixa de espectro Nossa 22 a 27 Vamos tentar buscar Ameaça abatida 25 a 29 Boa Nossa Mano Impossível Mas vamos embora Boa Boa Ai, 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 ai Boa Boa Nossa Cara atrás Baixa de milico Como, mano? Como, mano? Me explica Olha isso Olha isso, olha isso, mano Eu sou noob, mano Pode falar que eu sou noob, mano Olha isso, mano Não é fácil não, mano Alvo eliminado Inimigo abatido Não é fácil não, mano Ai, caramba, mano Não sou bom não, mano Olha isso, mano Nossa, mano Você tá maluco O cara é bom, hein Só falta três, mano Só falta três, mano Pra chegar no outro aqui Boa Boa Matador neutralizado Matador neutralizado Boa 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 Como isso, mano? O cara falta só 10, mano Boa 9 Nossa Tem chance Boa Nossa, não dá não, mano Ah, não Boa 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 Nossa 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 Tem chance, mano Ah, não Nossa, mano Já era Nossa, já era Que eu não consegui em 10 minutos Eu vou conseguir em 3 segundos Tá bom Ah, mas foi quase, mano Vamos falar a verdade 466 ali, ó Tava pau a pau, mano Mas vocês improvisam Um beijo, mano Nossa Tô exalto, mano Um beijo Um forte abraço Até a próxima Vou pensar no próximo vídeo aí Fui Até mais Tchau Tchau